Faça com coração, né? Não, Roosevelt. Bom dia, querido. Que coisa boa estar recebendo você aqui no nosso programa. Depois de um tempão, né, Roosevelt? Eu de volta aqui no Revista, você também aqui comigo. Isso é uma maravilha de Deus, né? Com certeza. Eu que agradeço estar mais uma oportunidade aqui apresentando nosso trabalho aqui no seu programa de grande audiência. E olha, peixe bem feito, como ninguém. Minha gente, eu comi tanto peixe esse final de semana lá em Jericoacoara. Ô, mas é bom demais, né? Viajar é sempre bom, né? E aí eu já chego aqui no programa hoje, mais peixe, porque peixe faz bem demais a saúde, viu? É preciso a gente se alimentar da melhor forma possível, porque a gente sabe que a gente é sim o que a gente come, tá? Então, se você começa aí a semana já tendo esse entendimento que você deva colocar no seu cardápio o peixe, pelo menos ali duas vezes por semana, é o ideal, né? Porque muita carne vermelha, a gente tem que fazer aquele balanço, né? Balanço, exato, mudar o cardápio diariamente, né? O peixezinho, ele cozido, ele grelhado, sempre vai bem. Vai fazer bem. Inclusive, você já pode fazer essa receitinha hoje aí, no teu almoço de hoje, pra tua família. Tenho certeza que tua família vai amar uma peixada de surubi, que é facinha de fazer. Você vai precisar de 500 gramas de peixe, 500 ml de molho de casa ou leite de coco, um tomate, uma cebola, um pimentão, pimenta a gosto, sal a gosto, cheiro verde a gosto. E aí, o nosso chefe vai falar pra gente aqui o que é esses 500 ml de molho de casa, é feito... Como é que faz esse molho? É um molho que a gente tem, né? Que acompanha a gente há 50 anos, o que você vê é a fundação lá do restaurante, ele é a base de leite de gado. Aí a gente... É um molhozinho surpresa que vocês fazem, né? É, exato, é um molho que a gente tem, né? Que é o segredo que... O segredo é que faz o negócio, né? Mas você pode fazer esse molho de casa com o leite de coco. Com o leite de coco. E aí você vai começar já aqui a nossa receita. Sim, a gente vamos aqui, primeiramente, aqui, no fio de azeite. Vamos aqui no fio de azeite, e aí em seguida a gente vamos refogar as verduras, o tomate, a cebola, pimentão, o tomate e a pimenta. A gente refoga eles todos juntos. Refoga aí no azeite, tá, gente? Outra coisa também que é super importante, é quanto mais consumimos gorduras boas, melhor, né? Então, assim... Tem muita gente que consome muito o óleo... O óleo de soja. De soja, né? A gente pode também, se você de casa não tiver o azeite de oliva, pode ser também no azeite de coco. Ah, eu amo azeite de coco. Inclusive, lá em casa eu tenho, viu? Trago sempre lá de Lagoa do Piauí, na Comar de Cruz, que ela faz um azeite de coco, gente. Oh, mas é bom demais. E eu amo comida com azeite de coco, é bem saudável, né? Nós botamos aqui o nosso molho. Esse molho é feito lá no restaurante, é uma receita de 50 anos, mas lembrando que você que tá em casa pode fazer esse processo aí, com o leite de coco, né? Exato. Mas você pode fazer também o molho natural também, que esse molho aqui é o molho que a gente utiliza lá no preparo dos nossos pratos, né? Mas você pode fazer ele o molho natural também, né? Que é o que a gente tem de costume, que a gente faz em casa. Aí ele dá essa coloração, o corante que a gente tem, que é pra afiar no mitiço, né? Dá esse amarelo... Esse amarelo diferenciado, né? Diferenciado. Enquanto vai pegando aí, vai aquecendo um pouquinho, deixa eu aproveitar e volta com a nossa revista meio norte. Enquanto eu tava ali fazendo a entrevista, o Roosevelt já tava aqui adiantando a peixada, né? Então depois que ele coloca as verduras, o... A gente vai colocar as caras... O leite de coco e depois... A gente vai... Botamos o peixe pra cozinha, né? Estamos aqui finalizando. A gente vamos deixar também, reservar um pouquinho do molho também pra fazer o nosso pirão. Bora aproveitar e fazer esse pirão logo. Então aqui a gente pega do próprio molho do peixe, é isso? Do cozimento aqui do peixe. Uhum. A gente já vai já... Ele vai fazendo ali na panelinha ao lado, né? Pra quem não sabe fazer o pirão, é muito fácil, tá? Do próprio peixe ali, do caldo dele. Você já leva um pouquinho. Mandar um beijo grande lá pra Marcos Parente. Minha mãe tá lá agora, nesse momento, assistindo o programa. Foi visitar a parentada toda, né, mãe? Tá lá com a minha tia Ivana, que veio do Rio de Janeiro, que tá aqui. Meu tio Dominguins, que veio do Pará. Mamãe também tá lá. Meus parentes são ali. Marcos Parente, Guadalupe. Que graça. É de toda aquela região ali. E aí minha mamãe tá lá, com meus tios, minha tia, toda a família. E é muito bom saber que eles estão... Acabaram de me mandar mensagem aqui, dizendo que tá todo mundo lá assistindo aqui ao nosso Revista Meio Noche. Aproveitar pra mandar um abraço bem especial pra essas cidades aí do nosso Piauizão, que são muito, muito, muito queridas. E a gente fica feliz de saber que a gente tem toda essa audiência, né? Beijo grande aí pra todos vocês que estão ligados aqui no nosso Revista Meio Noche. Ó como é que é fácil de fazer o pirão, gente, ó. Cara, aproveitando também, eu quero mandar um alô, um abraço aí para o meu tio, que tá nos assistindo, o Alberto, lá no Couto Velho, lá na rua São Miguel. Ô, rapaz, lá no Couto Velho. Exato, ele me comprou. Rapaz, quando você for, na próxima vez, manda um alô lá pra mim. Pois, muito bem. Tá aí, meu querido, meu tio. Aquele abraço, viu? Aquele abraço. Que completou lá no começo do mês, 15 aninhos. Ô, e data linda, hein, 15 aninhos. Minha felicidade, meu orgulho, né? Coisa boa, a gente tem um filho. Os filhos é a melhor coisa que a gente tem na vida, né? Isso é uma alegria demais que a gente tem, o auxílio da gente. Parabéns, minha filha, viu, pelo seu aniversário. Opa, parabéns aí pra ela, uma princesinha, né? Ô, 15 anos, é bom demais. Pois é, Carla, e aí nós estamos aqui, ó, com o nosso pirão aqui já finalizado. Vamos aguardar aqui mais ou menos uns 3 minutinhos aqui pra finalizar. Então tá, então daqui a pouco, no finalzinho, eu venho aqui pra provar essa peixada deliciosa e comer um pouquinho desse pirão. Lembrando que a receitinha completa, vocês conferem lá no Instagram do nosso Revista Meio Norte. Se você ainda não tá seguindo a gente, por favor, nos siga, tá? Vai lá, arroba Revista Meio Norte. A minha vida social é meu trabalho, eu amo. E como não gostar de apresentar a minha carinha da Meio Norte, já apresentei várias. Tomara que esse ano me bote isso. Ao mesmo tempo, tá ali se divertindo, tá doido com a galera. Não, 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 não. A gente fez um trabalho que eu gosto de fazer. Pense, Carol Marques, Urias Moura, Marquinhos Monturil, como é um trabalho assim que eu gosto de fazer. É apresentar a minha carinha da Meio Norte. Ah, bom, é um evento que a gente tem aqui no nosso estado aqui. É bom demais, né? Não, nossa, olha, se você não garantiu a tua entrada, corre e já garante logo, viu? Porque eu já vi muita gente dizendo assim, deixei pra última hora, me arrependi, porque eu deveria ter comprado logo. Você vai pagando, você não vai nem sentir. É em outubro, nós estamos em julho, ó. Já garante logo. Pois bem, Carlos, a gente tá já dando a finalização aqui no nosso prato. Bora montar, né? Então, a gente acrescentou aqui uns ovos também aqui pra acompanhar, né? Uhum. E essa receita, ela é rapidinho, né? Aqui ela leva na base de uns 10 minutinhos. É um peixe muito bom. A carne dele é muito resistente, porque muitas vezes tem um peixe que a carne dele, ele... Ele esmaga, né? Esmaga, ele quebra tudo. Eita, mas é bom. Tirando aqui, cuidado, porque eu tirei aquela parte do osso que fica no meio. Já faz um tempo que eu não vou lá no restaurante, né? Tenho que ir lá. Nós estamos aguardando lá a sua presença, viu? Pois é, gosto demais. Aproveitar e mandar um abraço bem especial pra toda a equipe, porque eles são realmente muito, muito, muito queridos. Vou colocar aí também o Instagram na tela, pra você que de repente ficou com água na boca, quer comer aquele peixinho, aquele camarão diferenciado, já dá uma passadinha lá, ô, na beira de um dovinho, hein? É bom demais. E o pessoal de casa, nós estamos tendo ao vivo todos os sábados e aos domingos, a tardezinha do pesqueirinho. Ô, mas é bom. Eu gosto de ir lá. Lá é aberto todo dia? Todos os dias. De domingo a domingo, de segunda a segunda, até as 20 horas. Ô, minha gente, olha isso aí, ó. Ô, delícia. Finalizando isso aqui com cheiro verde com ele. Enquanto a gente vai preparando aqui esse prato pra comer, Mariana... E eu já tô aqui. Comendo essa delícia, ó. Gente, obrigada pela audiência. Obrigada, Roosevelt. Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no seu programa, né? E espera aí o pessoal de casa curte e tenham gostado dessa receita. Tchau, gente. Que delícia, que delícia. Ai, que delícia.